Fala galera do canal, estamos aqui no Cardoso Garage, nosso amigo Felipe atendeu a gente muito bem, eu sou Brito Almeida, temos um Delivlog, tem um S10, tem um Renegade no momento eu estou aqui, vim só filmar o Renegade, o Bronco, Nicola aqui, Portal Forró e o Instagram, Portal Motor, convidou a gente para vir aqui no amigo dele, Cardoso Garage Felipe atendeu a gente muito bem, fiz um vídeo de um áudio ali conversível, fiz o do Troller e hoje eu vou fazer desse bicho aqui e já coloquei os stories do Brito lá, já coloquei os stories lá com o Brito lá, funcionando o trolezão aqui, já show aí, Brito segue ele também que ele tem um polo, vende carro, faz umas dunas, tem um bug amarelo, amarelinho com gelo, vai se apresentar e continuar, a vontade tem vídeo lá da gente andando no bug lá, vou botar ainda aquele vídeo lá, vai ter aqui no canal do Brito também, show canal aqui é seu, eu chamo a galera aí eu vou mostrar aqui uns, vou mostrar um detalhezinho aqui desse, o TV que chama, é? o TV é aquela gaiola, né? é, é a TV, o nome dele seria a TV, chamam a TV, mas é quase ciclo aqui, para a gente a gente chama a TV, na gringa aí, nos estates, a gente chama a TV esse bicho tem um guincho, né? você atolar, você amarra em uma árvore, né? ele sozinho, tem um LED, tem uma proteção aí sabe que eu entendo muito pouco também, de coisa de quadricipula, eu entendo muito pouco, sabe? aí tem esse aqui, serve para quê? apoio, botar mala, sentar em cima já vamos, é o último aqui, dá a chave do troller ali, sei lá a do troller ah, é do troller, vou levar, vou levar aqui tem, tem esse pneu aqui, tem medida é importante? será? parece que era o doze é, vou subir aqui, será que esse bicho empenha para trás? ou para sair? ah, esse aqui para o garopeiro segurar, né cara? vou subir aqui em cima dele, esse aqui deve ser um porta celular não sei e aqui tem a chave dele, o tanque bora subir estou com medo de ele empenhar para trás, viu? se eu sentar aqui, ó um banco bem acolchoado aqui tem o encosto das costas, né? massa, viu? muito bom, pessoal segura aqui, ó, e vum, vai pronto, pode sair agora, que aqui e aqui será um ah, é o Amar eu ia perguntar se era 4x4, mas pelo NUR você vem aqui, ó acho que ele deve ser ah, tem escrito aqui 4x4, 600, ó 4x4 é, mas eu não sei se acionava aqui, né? será que é direto? não sei se é direto doze volts, duas USB, ó legal e aqui é a redondinha tradicional, né? e aqui é duas USB para ficar à prova d'água, né? ele vai dar bem, ó aí aqui um pisca-alerta, ó buzina deve ser a partida do motor e aqui é o pisca de um lado e para o outro e aqui é o farol, ó tem a minha luz tem a barra e tem a alta aqui é a marca LF que eu faço na mínima ideia tem um painel digital um tablet, né? é isso que eu comentei uma vez, pessoal as motos já deviam ter uma espécie de celular, né? poderia ser um Google Maps aí funcionar só com o veículo parado, né? aqui deve ser um afogador tem um botão vermelho aqui de emergência, ó tem um amarelo a 4x4 normal e a vermelha aqui deve ser um afogador ou acelerador é, é acelerador esse aqui, ó aí está aí o retrovisor e tem esse nome aí CF Moto CF Moto bora mostrar aqui as a lanterna traseira agora vamos já, isso, ó aqui também cortou a lama, viu? os três carros que eu namorei aqui aquele áudio conversivo esse troller mostrar aqui um pouquinho mais do farol e esse esse ATV aqui quadriciclo, né? o freizão está zero não sei o valor aí, pessoal deve ter bateria motor de arranque tem outro suporte um compartimento aqui o pisador é de ferro, né? você está em uma lama grosseira não escorregar, né? aí aqui atrás, ó um aro é legal, ó aro 12 creio eu tem aí a arquitetura, né? suspensão multilimpe as sofonas, né? para não entrar lama nas o LED dele será que acende isso aqui tudinho? pelo jeito acende tudo aqui, ó fica só o bombeirão aqui, ó aí tem um pisca ré aí tem um refletor de gato aqui só de um lado e e é isso, galera o rapaz aqui da SW4 está apressado vou voltar para casa vou almoçar aí volto para o centro de novo quero fazer o teste no bronco é olha que interessante a tampa o bronco eu terei coragem se tivesse dinheiro você já sabe que o pai é da turma do diesel, né? eu não tenho dinheiro ainda eu compraria mas claro eu disse o vendedor lá 5% para me comprar, né? tem a Ford tem aquela fama de de peça cara, né? de tal, tal, tal é um carro gasolina de 200 de 280 mil tem muita opção ainda, né? mas é um carro eu vou andar nele no bronco é um carro muito macio realmente ele tem um requinte muito alto é só lá eu acho que só falta Wi-Fi, pessoal desculpa falar tanto de Wi-Fi aqui para vocês é uma coisa que falta nele, né? que eu queria tem um Tad Ford PES que liga o motor à distância mas eu acho que não é tão legal como como o OnStar o assistente adventure, né? que está aí o áudio filmei ele há três vídeos atrás, pessoal filmei ele também no canal do Fortal Forró do nosso amigo Nicola dá uma procurada aí nos três vídeos atrás que você vai ver um um pouco mais de detalhes dele, né? tem um arce escovado aqui, ó na coluna A e é isso, ó para terminar o vídeo aqui tem a oficina dele aí eu vou dar um vou dar o tchau aqui ao rapaz agradecer, né? e por último mostrar um pouquinho mais desse Corolla que eu não dei tanta tanta ênfase, né? o interior aqui é preto não sei se já não é esse ar aqui já é igual do que eu fui deixar lá na Berg, né? do Felipe Garaz e o interior é igual do Felipe Garaz também só que o dele era branco ó, muito bonito deixa eu mostrar o painel inteirinho aqui você já conhece, mas aí, ó comenta aí vocês gostam de Corolla carro é o novo, pessoal qualquer marca mas é uma máquina como eu disse aí mostrando de novo ó, o preto dá um o preto realmente dá uma carazona top ao bicho vocês viram o de menino ali fora, né? deixa eu dar um tchau aqui ao rapaz como eu tinha dito aí, os homens estão negociando muito dinheiro aí dentro ó bota aí pra galera os homens os homens estão falando do real aí dentro, viu? você vai estar comprando troca aqui, né? é, brito ar-condicionado sala de espera o homem ajuda a gente aqui no nosso vídeo deixa a gente filmar vamos envolver a loja do homem aí, o carro doce garagem, viu? carro doce garagem é, pra gente vir aí sempre filmar aí sempre foi assim obrigado, gostei do atendimento obrigado, cara, sua, viu? esse aqui mesmo do Fortaleza só alguém que quer um cafézinho tem café? tem quer não, quer não uma água não, não, obrigado obrigado aí, Nicola mas o biscoitinho quer pega o biscoitinho de chocolate só o que tem, viu? aí sim, aí sim, viu? esse biscoitinho só o que tem, viu? é o chazinho não, mas ainda vai dar pra entrar um pedido e eu pego meu amigo eu não como doce não como doce não 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 tem do tem um outro o Tess tá aí, esse W4 deixa eu só finalizar o vídeo que tem que gravar 10 minutos aí falta só um vem, Jorge aí, galera Etios o fuzil aqui deve ficar trancado, né? e aí, aqui é top, viu? e olha que já saiu de linha aí uns dois anos atrás, eu acho som da Sônia porta-copa ali de lado com black piano cromado o banco com couro branco a roda aqui bonita Ford Fusion são fãs aço da Ford, pessoal mas tá no ramo muito bom, não, viu? opa aí o Jimny pra relembrar gravei ele há quatro vídeos atrás também muito corrido, pessoal é muito carro pra gravar quando o pai não tá aqui hoje eu tô sossegado tá aí o Nicola aí eu trouxe o dono aí da SW4 e tá ali meu perreano já pra ir embora aí crente não, enfim vou ficar por aqui tô indo pra casa se vê na próxima tamo indo carro das garagens a gente fica por aqui tchau, tchau um abraço você não quer abrir um canal no YouTube também? valeu, pessoal deixa eu ver aqui só o tempo aqui, pessoal que a gente tem que falta dez segundos deixa eu dar mais uma palinha aqui na tem uma moto aqui eu não dei nem atenção a ela uma CBR ó alô, Paulo César da F800 gosta mais de moto africana, né? Rally que chama, né? é chegada uma moto de corrida assim ó painel digital retrovisão aí como é a lente assaltada do corpo, né? eita e caindo aqui no céu olha aí como é a placa da bicha aí descarga só de um lado freio de disco atrás dois discos na frente CBR será 1100 o quadro aqui todo de carbono, né? bem grosso freio de disco grande aí nas duas rodas fundamental ronda bom, galera já vou, galera ave, maria tô agoniado já disse, né? desculpa aí tô com vontade mais nem de filmar o bronco entrenca vai perrear vou embora pra Kixadá o Civic aqui também não dei tanta atenção, né? tem um aerofoliozinho ali é nóis um forte abraço Brita Almeida Youtube Nicola Portal Motor Portal Forró e Garage e Garage em Cardoso Cardoso e Garage obrigado a Deus cada dia valeu fui tchau 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 tchau